Bom dia pessoal do YouTube, grande abraço, seja bem-vindos ao canal Apiário Rei do Mel. Hoje pessoal, vou estar colocando aqui já a melgueira, nesse enxame de divisão, está aproximadamente com 60 dias, ok pessoal? Bom dia pessoal, você vai acompanhar esse processo aí, colocando melgueira já com os favos pessoal, então vê que maravilha né? Mas antes de tudo isso, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, a sua curtida para nós e dizer que as nossas orações, elas estão sendo efetuadas pela sua vida, pela sua família, para que você seja grandemente abençoado por Deus, né? Nesses dias agora, com esse vírus aí que tem abalado o mundo todo, pessoal, nós não devemos nos abalar, mas sim se prevenir, certo pessoal? Obedecer o que as autoridades estão falando, mas não temer, não ter medo, né? Nós somos filhos de Deus e Deus nos deu, né? Toda a proteção que nós precisamos, só que precisa buscar Deus. No Salmo 91, você pode ler na sua casa, Salmo 91, leia, Deus vai falar contigo, certo pessoal? Então, bora para o vídeo. Então pessoal, vou fazer a efetuação aí, efetuar a abertura dessa colmeia, certo pessoal? Olha só, vamos ver como é que ela está. Eu acho que é essa que vai receber a melogueira. Aqui. A fumaça deu uma apagadinha, né? Olha só. Não vou mexer muito aqui, não. São bem calminhas, a princípio, né? Como eu estou tudo suado, elas vão tentar se colar em mim. Olha só. Está cheio essa colmeia, pessoal. Ela recebeu a alimentação. Vou fazer só um manejo aqui. Quero retirar. Retirar esse quadro. E vou colocar outro no canto. Olha aí. Só esse manejo vai ser feito aqui. Olha assim. Isso aí vai acelerar o interesse delas, né? Então agora vamos colocar a melogueira. Você viu aí como está forte esse enxame. Por isso, pessoal, para fazer divisão, precisa escolher sempre um enxame muito forte. Aquela caixa ali também é divisão. Já com caixa definitiva. Você vai ser um enxame muito populoso de abelhas. Que tem a postura muito boa, pessoal. Então, a maravilha. Olha só. É que elas vão já receber fatos, crontos, que sobrou de outros lugares, né? Onde eu introduzi serão violada. Certo, pessoal? Ficou top, né? Olha só. Todos os favinhos branquinhos, cachilhos novos. Então, agora é só tampar. Olha só. Só tampar. Mais uma melogueira que vai produzir mela aí após o inverno. Isso aqui já vai produzir mela até antes do inverno, né? Vamos ver onde é que está a pedra. Ficou bem top, né? Olha só. Beleza, né? Só para encerar o vídeo, pessoal. Essa melogueira aqui, ela tinha cera intercalado ali, ó. Só que não adianta, pessoal. Vou colocar aqui as sobras no meio para que essa colmeia aqui venha a ter sucesso, né? Que ela venha a ter já as condições de produzir o mel. Ok, meus amigos? Então, vou colocar aqui e já inserando o vídeo também, né? E dizer que aí sai a apicultura. Então, esse enxame aqui ganhou também. Os favos é um enxame de divisão. Caixa número 005. E agora ela ficou parelha aqui, né? De favos. As condições de produzir. Ok, meus amigos? Ainda tem mais uns para colocar. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Obrigada. Obrigada.